O palestiniano realiza a cerimônia funeral para matar Issa Noulou e matar a ataque do Banco Ocidental. O palestiniano Sira realiza a cerimônia funeral para matar Issa Noulou e matar a força Issa Noulou e matar a ataque do Banco Ocidental. A autoridade palestina Sira Ateten ataca a quinta-feira em Hamate em Sanlou Resin Rua e inclui agente polícia Ida. A agência notícia oficial a autoridade palestina afirma que em Anay Sanlou Resin Getankanec durante o confronto em campo refugiado em Nour Sáms, nebebesic fronteira o Israel. Grupo Islâmico Palestina Hamas ataca a Israel em Louron Gitu o Fulang Otubro, onde Hamate em Rihunida Resin, principalmente em Sivilsira. O Fulang Otubro, onde Israel lança contra-ataque, bombardeio para Gaza ou ataque a Eiru, onde Hamate em Rihunida Resin, inclui labarekik atos para atos e a Gaza. Tira informação do Ministério da Saúde Palestina.